E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo da Copa TV, terceira edição. Dessa vez vou estar mostrando aqui a minha quarta partida. Vou estar enfrentando aí o Carlos. E se eu tiver visto direito na decklist, ele está com um Luffy azul, se eu não estou enganado. Então vou criar aqui a sala para a gente, mandar o link para ele. E vamos começar, né galera? E vamos lá galera, começamos aqui a partida. É, ele estava mesmo com esse Luffy aqui, eu vi certo. Eu vou ficar com essa mão. Espero não me arrepender, né? Ele começou botando esse lá o Blocker, beleza? Vou estar colocando aqui o meu buscador, né? Vou botar aqui o Shura. Vou estar puxando aqui... Um Hold, né? Que já é para garantir o Combat aqui com o On, né? Puxar aqui esse Hold aqui, beleza? E passar a minha vez. É, ele se bater com tudo, eu vou levar. Não vale a pena defender agora. Beleza. Vamos lá, né? Começar aqui batendo. Batendo aqui 5 mil na vida. Vamos ver se ele vai gastar o Blocker dele agora. Acredito que não. É, counterou. Vou estar descendo aqui o On. Ainda bem que eu puxei o Hole naquela hora, galera, com o Shura aqui, ó. Porque acabou que ele não veio. Vou invocar ele aqui da minha mão agora e passar a minha vez. É, desceu aí mais um Blocker. Esse vazio, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu estou com 6 dons, né? Eu quero fazer ele gastar... Ele tirar esse LoL. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar atacar se ele já, é... Decide levar um golpe, né? Ficar com 4 vidros. Eu já vou descer o Get Out pra não perder o efeito dele. Mas eu quero que ele... Que ele use logo esse LoL aqui, galera. Vamos lá. Atacar primeiro aqui com o Hole. Não sei se ele já vai bloquear com o Basel. Eu acredito que não. É, counterou. Atacar aqui agora... Atacar aqui agora com o Enel. É, já... Já bloqueou. E ele tem o efeito, né? Quando ele bloqueia... Se ele tiver 3 cartas ou menos na mão, ele ganha mais 1000 de poder, né? Beleza, beleza, beleza. Então, eu vou estar... Colocando aqui mais um Dom aqui no Home. Atacar aqui a vida dele. Não sei se ele vai usar o LoL agora. Ou vai levar. Defendeu de novo, beleza. E... Vamos descer aqui o Home. Ou, desculpa. O Gedatsu. E destruir esse blocker dele. E é isso, galera. E aí, galera. Eu tô sem... Calma, tá pra defender isso. Vou levar. Eu vou guardar aqui essa Standard Bolt. Provavelmente eu vou usar também. Tentar controlar mais o campo. E ele desceu o Mihawk. Beleza. Vamos agora... Aos ataques. Eu vou logo descer aqui esse... Pera aí. Eu tô com 8... Não. Eu tô com 8 dons, né, galera. Eu vou... Eu vou agora atacar. E no final eu vou descer aqui essa Lin-Lin. Não vou usar o Thunderbolt ainda. Vou atacar aqui com... Com o Enel. Vou atacar aqui com o Gedatsu. Tirou o LoL finalmente, né? Eu vou... Eu vou... Não sei se eu descer a Big Moon agora. É, eu vou atacar aqui com o Royale. Eu vou atacar aqui com o Role. E é isso. É, aqui eu vou... Segurar o Role. Segurar também o Role. Não quero perder ele agora. Ele colocou aí a Lin-Lin para o fundo do deck, né? Beleza. Vamos lá. Tô aqui com meus 10 dons, né? Vamos lá. Tentar tirar esse Mihawk dele. Tirar aqui. Tentar tirar com o Gedatsu. Ver se ele vai defender. É, deixa eu levar. Agora, atacar aqui a vida dele. Cinco na vida. Defendeu. Mais cinco na vida. Eu vou descer aqui esse meu Enel Rush. Vou bater aqui sete na vida. E esses meus três, antes que sobraram, eu vou anexar aqui no Shura. Ele ativou o Trigger da Redhawk. E ele colocou o Role no fundo do meu deck. Beleza. É, esses três dons que me sobraram, galera. Eu vou anexar aqui no Shura. E bater cinco na vida. Às vezes eu consigo zerar essas vidas dele aí. Defendeu. E é isso. Passa a vez. Eu creio que ele vai tentar tirar esse meu Enel. Não. É, eu vou deixar ele levar o Gedatsu. Levar o Shura também. Talvez ele vá ter outro Enel e ia voltar. Não. Invocou aí o Kaido. Puxou quatro cartas. Vamos lá o que é que eu posso fazer aqui, galera. Eu vou anexar aqui. Quatro dons do René. Eu bati nove na vida. E aí Vou bater mais nove na vida. E vou estar descendo aqui o Sanji. Esse é o Thunderbolt que eu vou guardar pra... Caso ele coloque algum Blocker, né? Pra eu poder tirar esse Blocker de Campo e dar o... O Last Hit, galera. É, eu ativei o efeito do Enel, gente. Pra ele continuar em Campo. Agora eu vou usar aqui o Sanji pra defender ele. Provavelmente ele vai... Ele colocou um Blocker. Não sei se ele vai anexar tudo no Luffy e... Tentar destruir o Enel. Provavelmente sim. Ah, colocou outro Blocker. Eu tô achando que ele vai anexar... Tudo no Luffy e tentar tirar esse Enel. Creio eu, né? É isso mesmo que ele fez. E eu tô sem defesa. Vou ter que levar esse ataque. Vamos lá ver o que é que eu posso fazer aqui, galera. A situação foi um pouco complicado pro meu lado. Por conta desses Blockers dele, né? Vamos lá ver o que é que eu posso fazer. Vamos lá ver o que é que eu posso fazer. Vamos lá ver o que é que eu posso fazer. Vou colocar aqui o On. Não veio o Roll, né? Vamos lá ver o On. Vamos lá ver o On. Vou bater aqui... Vou colocar aqui dois Ons. Quero que ele tire pelo menos um Blocker. Agora eu vou colocar aqui... Esse meu Sanji, galera. E passar a vez. Esse Don Flamingo chegou na hora certa pra ele. E passar a vez. E passar a vez. Boto na vida Tô sem como Canterar, vou levar É, veio aqui o Trigger Satori, galera, eu não sei se eu É, eu acho que eu vou Tirar Essa linha ali, que não vale mais a pena usar Vou jogar aqui ele Beleza Vou tá levando aí também Eu vou bloquear Espero que ele não tenha aquele O soapy rush Se tiver vai quebrar Minhas pernas, tá ligado? Tô sem nada, nada, nada de defesa Talvez ele vá usar outro Kaido, não sei Colocou aí a Kaia Pra puxar duas cartas Eita, esses bloques Que me ferram, negada Esses bloques que me ferram Gente, agora complicou pro meu lado Complicou pro meu lado Quatro bloques Um diabo de jambu aqui Nessa orangada Já posso fazer aqui Pessoa que você tem Um diabo de jambu aqui Amém. 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 É. Complicou pro meu lado agora galera. Não vou ter muito o que fazer. Olha que eu já vou perder nessa próxima rodada. Descer que essa brule. E é isso. É. Eu não vou ter muito o que fazer não gente. Eu não me atentei que esse cara aqui tem. Tem 5 mil de poder. Esse bloco. Já era então essa aqui galera. Ele tem 6 ataques. Ele tem 6 ataques. Deu ruim. 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 Estou sem muito o que fazer aqui agora Estou sem muito tempo 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 Já era Nem adianta Estou sem muito tempo Estou sem muito tempo Estou sem muito tempo